Oi gente, bom dia flor do dia! Hoje vim aqui falar da Brush Vine para vocês, então fica aí até o fim, gente, não pôr! Então, gente, é a Brush Vine que eu tenho usado para alisar o cabelo e dar volume ao mesmo tempo. Ela tem 5 módulos de temperatura, dá para todos os tipos de cabelo e ela, de 3 a 5 minutos, você usa e não tem perigo de queimar, é muito simples. Gente, é muito rápido! Você passa uma vez e já tá, tá vendo? E depois ele vai armando, é muito simples, tá ligado, tá gente? Gente, a Brush Vine está comemorando 10 mil encomendas, então eles me deram um cupom de 65% de desconto para quem usar o meu cupom, mas envio grátis para todos os lugares do mundo. Então, corre lá que são só 24 horas de desconto. Gente, eu tô passando aqui só para lembrar que daqui a pouco vem suco pôu, hein? É muito fácil, gente. Muito mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.